Tchuuu! Fala galera, o que que tá falando de mim? Dessa vez eu vou tá trazendo aqui o Eric Puga contra o Ceará. Ele jogou aí e pô, o vídeo original aqui é do Pelé Compis, quem quiser dar uma olhada aí, vou deixar aqui na descrição. E vamos ver a partida do Eric aí que começou como titular, né? Ele tava mais recuado, né? Ajudando ali os zagueiros. Dando liberdade pros zagueiros. Abrir espaço ali, né? Pelos lados. Interceptando aí mais bolas. É um volante alto ele, né? Olha aí, a maior parte do jogo foi ele aí. O Ceará recuado demais. Olha aí, roubando bola. Aí já segundo tempo, ajudando a construir a jogada lá. Fazendo falta, né? Pô, o jogo foi basicamente esse também. Mas, pô, por conta do Ceará também, pô. Ceará aí não saía do campo de defesa. Mas, assim, eu tô gostando do que eu tô vendo dele nesse início do Flamengo aí. Olha aí, se soltando mais. Ele, aos poucos, tá se soltando mais, né? Vamos ver nos próximos jogos aí. E vocês, o que é que vocês acham aí? Do Eric Pulga? Ou é Pulgar? Deixa aí nos comentários aí o que é que vocês estão achando dele nesse início aí jogando no Flamengo. Se inscreve aí, tamo junto. Valeu, falou e fui.